Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu estou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas para que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Para você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver para mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas para que viver fingindo Se eu não posso enganar o meu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Para você fazer o que quiser Para você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Para mim Para mim Eu te amo Eu te amo Obrigado.